Essa temática, ela é importante. Tanto mais, quanto mais complexa ela é, difícil. E que nos diz respeito a todos, porque somos seres que detemos sexualidade. E tanto mais complexa se torna, quando nós assumimos uma posição de educadores. Aí fica mais complicado ainda. Porque, evidentemente, que o processo da educação, ele passa por dentro de nós mesmos. O que significa dizer que articular a sexualidade enquanto educação para o jovem, para a criança, para o adulto e para o idoso, é poder estar em dia com a temática em relação a nós mesmos. O que torna muito desafiador, porque a questão da sexualidade, ela tem as suas origens perdidas nos milênios e tem o seu finalismo último também perdido nos milênios. E nós estamos perdidos no meio. Agravados ainda de experiências que logramos experimentar, às vezes, muito atrapalhadas, infelizes e não conseguimos, portanto, criar um rol de lições internas que pudessem estar balizando o exercício dessa energia na nossa encarnação vigente. Ou seja, trazemos pulsões muito complexas, trazemos conteúdos muito conflitivos, trazemos ambiguidades, trazemos tendências e inclinações nem sempre alinhadas com as leis de amor. Por tudo isso, a sexualidade, ela se constitui numa temática delicada. E é tão delicada que eu vou começar fazendo uma pergunta, para que vocês possam fazer um cochicho. O espírito tem sexo ou não tem sexo? É para cochichar. E aí? Vamos ouvir uma posição daqui, da direita, outra da esquerda, uma da frente, outra de trás. Quem é que quer dar uma palhinha? Tem não? É questão 200. É assexuado. É assexuado. É questão 200. É questão 200. Aqui. É questão 200 também. Eu vejo que vocês se prepararam. Pois é. Então vejo como é complexo isso. Uma mesma questão, ela suscita respostas diferenciadas, dependendo da forma como nós interpretamos. A mesma questão proposta, ela é evocada para se negar a sexualidade ou para se afirmar a sexualidade. Porque efetivamente, ela dá ensejo que se faça, tipo juristas, a sua interpretação, para fazer, então, lavrar a sua sentença, estabelecer a sua análise, o seu julgamento. Então, assexo dos espíritos, é essa questão 200, né? E ele diz, não como entendês. Significando que tem de um jeito que a gente não entende. Porque se ele dizia não, mas diz, não como entendês. Aí ele vai complementando, né? Porque para isso seria necessário uma organização, um organismo. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Não fiquem tristes que esse conflito não só se estabelece entre nós. Porque se você vai consultar Emmanuel, ele fala da sexualidade do espírito. Mas se você vai consultar Manuel Flamengo de Miranda na obra Sexo e Obsessão, ele diz que o espírito é assexuado. Então, vejo que é complicado mesmo, né? Até eles estão aí debatendo a questão. Na verdade, é aquilo que os espíritos disseram a Kardec. Contanto que nós nos entendamos, podemos usar as palavras que quisermos usar. Mas é importante, então, que nós possamos fazer uma incursão na temática para compreendermos o que se refere à sexualidade propriamente dita a fim de avaliarmos melhor essa resposta que os espíritos deram a Allan Kardec. Se pudéssemos avaliar dentro de uma perspectiva olhando de fora para dentro, que é uma análise que poderíamos estabelecer, nós vamos encontrar algumas conceituações em torno da sexualidade e poderíamos ter algumas definições que estariam postas de conformidade com o ponto de referência da nossa análise. Vejam. Se formos por cromossomos, analisando cromossomos, nós temos essa definição de sexualidade, falando do homem ou do macho, aqui no gênero humano, do homem ou da mulher, e teríamos aí o sexo cromossômico sendo definido através do cromossomo XX ou do XY. E teríamos, então, uma definição de sexualidade se pudéssemos avaliar em nível cromossômico. Mas se formos analisar em nível de núcleo e pegar o sexo cromatínico, nós vamos perceber se a presença ou ausência fala da masculinidade ou da feminilidade. E aí, no sexo cromatínico, nós vamos ter também, em função dos cromossomos XX que se novelam e do XY, que configura a ausência da pigmentação, a presença vai configurar a feminilidade e a masculinidade a ausência. Se pudéssemos olhar no microscópio, dizemos aqui, o sexo dessa pessoa e faríamos essa análise. A presença da cromatina ou ausência caracterizando a mulher ou o homem. Mas se fôssemos para as gônadas, nós teríamos os testículos, falando do sexo gonadal, caracterizando o homem a presença exatamente na gônada dos testículos e na mulher dos ovários. As gônadas femininas seriam os ovários. exatamente os órgãos correspondentes que acionam todo o mecanismo hormonal e proporcionam o processo da fertilização, seja dos espermatozoides, seja do ovócito de segunda ordem que vai dar origem à fecundação. Mas se fôssemos coletar o sangue, avaliaríamos que esse sangue poderia significar homem ou mulher dependendo da qualidade dos hormônios. Se tivéssemos os androgênios ou andrógenos, estaríamos diante de uma figura masculina e se tivéssemos a presença dos estrógenos ou dos estrogênios, nós estaríamos com a feminilidade caracterizada. Vejo que isso pode parecer simples, mas não é. Porque uma criança quando nasce com testículo e gônada e ovário, as duas gônadas, já se criou um problema que é raro, que é o hermafroditismo. mas às vezes ela pode apresentar as gônadas e ao invés de apresentar a genitália correspondente às gônadas, ela apresenta uma alteração da genitália. Tipo, tem as gônadas, mas tem um clitóris tão desenvolvido que sugere mais um pênis do que um clitóris. O clitóris é o correspondente do pênis. ao examinar a criança você tem a impressão que é do sexo masculino. Se olhar exatamente o aparato externo, a anatomia e a fisiologia, a olho nu ali, você tem a impressão de que aquela anatomia lhe sugere uma fisiologia de um homem. Mas se você mergulhar na fisiologia interna, nos hormônios, a pesquisa da anatomia intrapélvica, você vai ver que é uma mulher. E de que dar o nome para aquela criança é problemático, porque se você der o nome Paulo, você vai ter dificuldade depois de fazer uma alternância. Então, até nominalizar uma criança é complexo, porque quando apresenta uma genitália ambígua, você tem que ter muito cuidado. E às vezes a escolha de um nome é um nome impessoal que pode tanto servir à masculinidade quanto à feminilidade, enquanto você não conseguiu ainda definir a sexualidade. E muitas vezes você vai poder fazer uma intervenção de natureza médica, cirúrgica, corretiva, só mais tarde quando você considera o psiquismo da criança. Tendo em vista a possibilidade, por exemplo, de um hermafroditismo, um pseudo-hermafroditismo, estando presente a ambiguidade e você olhando e ficando em dúvida, é necessário esperar o psiquismo da criança para ver para que lado ele se inclina, a fim de que você possa fazer uma intervenção que seja mais coerente, mais alinhada com a dinâmica psicológica daquele ser, diminuindo-lhe portanto os conflitos que já são imensos por conta dessa questão congênita. Mas quando vamos avançando e se pudéssemos olhar do ponto de vista mais abrangente, nós teríamos que incluir não só a genitália, mas também teríamos que incluir o ambiente. E quando nós incluímos o ambiente, aí nesse momento, nós vamos ter outras complexidades. Então vejo que aí está uma análise que vai de alguma forma escaneando o ser humano de fora para dentro, desde a genitália externa, você vai mergulhando para os hormônios até mergulhar dentro da célula, no núcleo, depois dentro do núcleo, no cromossomo, para ter uma percepção de realidade daquele ser. mas isso não é suficiente porque o ser humano enquanto expressão sexual, ele não é apenas aquilo que se caracteriza enquanto a apresentação genital, tampouco a qualidade hormonal, tampouco a expressão neurológica, considerando que o sexo ele tem a sua correspondência dentro do sistema nervoso central. sexual. Então, a sexualidade, à medida que nós vamos mergulhando para perceber a sua profundidade e a sua complexidade, nós vamos percebendo que a nossa expressão sexual, ela se manifesta dentro de uma, de um refinamento corpóreo que tem a sua origem, tem a sua nascente lá no cérebro. e o cérebro feminil, tanto quanto o masculino, nas últimas pesquisas, caracterizam que há diferenças quanto da manifestação do sistema nervoso, caracterizando um jeito de funcionamento diferente do homem quanto da mulher, e sugerindo, portanto, que a sexualidade, ela também pode ser entrevista analisando apenas o sistema nervoso central, não só as gônadas, mas qualquer dessas análises, elas ainda são precárias, se ficarmos apenas nelas, porque o sexo dentro dessa perspectiva espiritista, ele não é só anátomo fisiológico, ele não é só uma conjunção hormonal, sanguínea, neurológica, de que a sexualidade, ela tem seus fulcros profundos no ser espiritual, no ser espiritual, que detém a possibilidade dessa energia, na fala de Emmanuel, portanto, é difícil avaliar e analisar uma sexualidade olhando só o corpo, quando falamos das nossas memórias, nós temos memórias que não estão, não tem o seu correspondente no cérebro, temos memórias profundas de outras vidas, que esse corpo não consegue revelar e nem apresentar, mas temos experiências multimilenares arquivadas, e elas não estão ali, nesse corpo que foi construído nessa vida, nesse arcabouço material, que fala apenas desse momento existencial, mas não fala da nossa existência perene, para trás, nem tão pouco vai persistir quando da nossa desencarnação, quando o corpo tomba e a gente continua, levando todo um acervo de experiências, por isso, eu gostaria de mostrar para vocês, pegando um simbolismo, para mostrar e caracterizar, onde é que está o, a goma, a cita a gomada, ah, obrigado, eu sabia que ela estava aqui, eu vou, eu vou mostrar aqui para vocês assim uma, apenas de forma didática, para a gente poder entrever, uma, a gente faz de um jeito diferente, eu vou dizer para vocês como é que a gente faz, mas eu vou só, para mostrar essa questão, a questão dos entros, eu vou resolver a questão dos entros agora, pronto, não, não, quero não, eu vou ser o Felipe Chá, vamos tentar conciliar o Emmanuel com essa turma aí que estão nos confundindo, ó, isso é uma forma interessante de poder mostrar quem nós somos, ó, eu sou homem ou mulher? Tem alguma dúvida? Então, isso é que Filomeno de Miranda diz, o espírito é assexuado, no sentido de que ele não é um homem e não é uma mulher, ele é espírito, se quiserem aqui, poderíamos fazer assim, pronto, fica mais bonito, eu sou um desenhista, miró, ficaria com uma inveja de mim, ó, eu sou espírito, homem, mulher, mulher, essa, é talvez a possibilidade que tenhamos de compreender que o espírito, ao mesmo tempo que ele é assexuado, ele não é homem, não é mulher, ele é bissexuado, porque ele se manifesta no corpo como um homem, como mulher, por isso, Emmanuel diz, que o fenômeno da masculinidade, ou da feminilidade, não se pode considerar, num ser humano, de uma forma absoluta, porque não tem um ser humano absolutamente viril, viril, e nenhum ser humano absolutamente feminil, porque todos os seres humanos apresentam experiências, todos os espíritos apresentam experiências masculinas e femininas, então a carga de virilidade e de feminilidade é resultado das nossas múltiplas experiências no campo corpóreo, porque em essência nós somos espíritos, a nossa energia criativa se manifesta passivamente na linguagem de André Luiz ou ativamente na linguagem de André Luiz pela mulher ou pelo homem, essas energias acentuadamente ativas ou acentuadamente passivas na fala desse espírito no livro No Mundo Maior caracteriza portanto o grau de manifestação de um espírito que se corporifica como homem ou se corporifica como mulher mas intrinsecamente enquanto ele é enquanto espírito se vamos além da forma física a despeito deles terem tudo o que tem nós temos masculinidade e feminilidade dentro de nós mesmos faz sentido isso, não faz? vocês podem colocar um um chapéuzinho para descaracterizar o teu tipo morfológico sexual e faz isso e o jovem nunca mais esquece a criança nunca mais esquece isso e dá a visão de que o espírito ao mesmo tempo que ele não é homem não é mulher ele reencarna como homem como mulher ele é assexuado e ao mesmo tempo ele tem a energia sexual se caracterizando na bissexualidade como expressões do seu comparecimento ao mundo corpóreo nas diversas encarnações mas essa expressão homem ou mulher ela é resultado de um longo processo de crescimento evolutivo o espírito André Luiz chega a dizer que a energia sexual ela está consagrada desde a intimidade do átomo quando o elétron circula em torno do núcleo temos ali nesse movimento de atração que se estabelece do núcleo em relação ao elétron que circula em torno dele os embriões da sexualidade Emmanuel chega a dizer fazer menção a poeira cósmica fazendo menção a essa questão da sexualidade no processo evolutivo do ser ela caminha portanto dentro desse reino mineral e podemos identificar bem um átomo por exemplo de cloro e sódio sódio positivo cloro negativo e a sua junção gerando o nosso sal de cozinha para configurar aí a presença da sexualidade dentro do reino mineral avançando para o reino vegetal quando o princípio anímico vai se estabelecendo vai se elaborando no caminho da sua individualização no caminho a se transformar um espírito enquanto o princípio anímico enquanto o princípio espiritual ele vai experimentando no vegetal seja na forma fanerogâmica criptogâmica onde o vegetal detém os princípios germinativos em si mesmo ou então tem um vegetal macho e fêmeo fêmea e a polinização se faz através dos insetos se faz através do vento se faz através das borboletas levando o pólen e onde a sexualidade já começa a apresentar-se dentro daquilo que será mais tarde o macho e a fêmea até mergulharmos no animal aonde o macho e a fêmea consagram bem caracterizado a energia sexual diferenciada na masculinidade na virilidade ainda no reino mineral animal ou aquilo que vai se constituir na feminilidade que vai se constituir na manifestação feminil que está posto exatamente na fêmea nós vamos ter aí toda uma história que fala portanto de um acervo de experiências que nós trazemos nós trazemos essa atração do mineral nós trazemos essa sensibilidade do vegetal nós trazemos a pulsão extintiva do animal é um processo que vai se acumulando e à medida que vai se acumulando nós vamos tomando uma nova complexidade de expressão quando chegamos na faixa primitiva é que o homem da caverna o homem primitivo o homem de Nandertal o homem de Pequim que são homens extremamente ainda primitivos no seu processo evolutivo nós teríamos aí exatamente caracterizando um planeta primitivo com os espíritos vivenciando a primitividade portanto nascendo enquanto espíritos detendo a possibilidade da simplicidade da ignorância na linguagem dos espíritos em o livro dos espíritos nós vamos ter nesse ponto aí nesse eixo ou nessa esquina a consagração do reino ominal portanto com a presença do espírito agora posto trazendo dentro de si de todo esse acervo de experiências e caminhando para a criação de novas possibilidades no âmbito do exercício da sua energia criativa é aí que a presença de uma sexualidade está ainda muito instintiva os relacionamentos eles não se consagram dentro de uma paridade são relacionamentos extremamente múltiplos poligâmicos portanto e os milênios vão se escoando e esses espíritos vão desenvolvendo a inteligência com que eles extraem da terra para sua sobrevivência eles desenvolvem inteligência e vão desenvolvendo a emocionalidade são duas expressões duas categorias poderíamos dizer assim que fazem parte do ser espírito do homem do homo sapiens sapiens que surgem para configurar essa nova etapa evolutiva detendo uma energia sexual então é uma energia sexual que traz embutida nela a atração a sensibilidade a pulsão extintiva e esse ser humano detendo agora inteligência e emocionalidade ele vai ter que articular essa energia sexual com essas novas possibilidades que a evolução lhe conferiu ao tempo em que ele abre-se para a construção da sua inteligência e que ele faz as suas escolhas portanto no exercício do seu livre-arbítrio ele começa a ser responsável por essas escolhas e vai surgindo o senso moral vai surgindo a dimensão moral então a sexualidade aos poucos no acordar do reino ominal nós vamos percebendo o princípio anímico que agora é espírito detendo todas essas possibilidades criativas essa pulsão energética e tendo que articular com a inteligência com a emocionalidade e com a moralidade e esse exercício da sexualidade que a torna muito complexa porque como trazemos um atavismo como trazemos uma herança ela é exercida a princípio apenas no modo instintivo então depois é que nós começamos a integrar essa sexualidade a regê-la incluindo a emoção incluindo a razão e incluindo a ética incluindo a perspectiva moral e é nesse caminho portanto que o espírito Emmanuel diz que nós fazemos uma viagem da poligamia para a monogamia é quando nós vamos consagrar que o relacionamento sexual ele vai se definir dentro de uma perspectiva mais madura mais peculiar e que vai consagrar o relacionamento a dois o relacionamento monogâmico mas esse trânsito ele é multimilenar porque se pegarmos um recorte na atualidade nós vamos perceber que grande parte da humanidade talvez a maioria da humanidade ainda esteja mais vinculados a poligamia do que a monogamia não obstante a construção da família que foi um outro salto qualitativo que demos enquanto espíritos encarnados no nosso processo evolutivo esse caminho sobretudo na ocidentalidade ele foi se fazendo de forma bastante interessante porque essa sexualidade essa pulsão esse instinto ele foi exercido exercido muito em desprestígio da emocionalidade e se percebermos a história nós vamos perceber os impérios tombando muito em função das atitudes permissivas dos bacanais né e vamos perceber que exatamente nessa circunstância que nós começamos a darmos conta e a sofrermos de que a sexualidade ela precisava estar integrada a essas outras categorias e porque teimávamos em fazê-lo nós criávamos uma desconexão do sexo em relação ao ser de um modo geral confundíamos amor com sexo com prazer e esse movimento gerava a devassidão gerava relações muito confusas do ponto de vista da estruturação do ser humano homem e mulher no equilíbrio nesse passo do compasso evolutivo é nesse ponto que poderíamos pontuar a vinda do Cristo que demarca uma forma diferenciada de lidar com a sexualidade porque ele trata a mulher e o homem diferentemente no seu tempo do que se fazia na sua época e sobretudo no seu povo ele se sobrepõe ao relativismo cultural da época ele ousa se dirigir a uma mulher em público uma mulher samaritana por exemplo ele tem um atrevimento de poder chamar a reflexão um grupo que queria legitimamente porque legal apedrejar uma mulher que for encontrada cometendo adultério ele questiona essa lei humana que estava posta na época enfrenta o público o grupo a multidão que vinha com o interesse de pegá-lo no contrapé enredá-lo ele consegue nessa circunstância não só se sobrepor a circunstância da cilada mas defender aquela mulher e como se não fosse suficiente dar uma atenção como ele deu ao gênero feminino à classe sexual feminina dentro do povo judaico que até hoje nós consideramos que é uma uma análise antropológica sociológica é um povo que está muito centrado numa visão patriarcal muito machista ele na sua época não só tem um comportamento diferenciado nesse sentido mas quando no finalismo da sua existência ele se dirige às mulheres ali quando ele está no cortejo é capaz de se dirigir à sua mãe e quando vai surgir ele aparece para Madalena por primeiro dizem que é que ele queria que se divulgasse a mensagem mais rápido ele sabia que as mulheres tem mais competência mas há controvérsias Emmanuel por exemplo discorda dessa posição ele diz que ele surgiu para Maria porque Maria foi o espírito que maior revolução Maria de Magdala foi o espírito que maior revolução fez em si mesmo de todos aqueles que estavam ali com ele porque saiu de uma situação pantanosa vinculado a uma questão obsessiva sexual e conseguiu fazer uma revolução tal e ele de uma certa forma chancela a sua ressurreição chancela o reerguimento daquela mulher apresentando-se para ela por primeiro é muito interessante isso né porque isso o que hoje a gente pode achar uma coisa simples é uma coisa absolutamente impensável se a gente jogar dois mil anos para trás dentro da sociedade da palestina da época dos judeus dos hebreus na época é natural que o cristianismo não conseguiu apreender Jesus na sua totalidade e nos seus desvios nós tombamos para movimentações antinaturais quando esse movimento ele se institucionaliza vamos então colocar as mulheres para um lado os homens para o outro criando o celibato como um voto e para assegurar que o celibato pudesse esse voto pudesse ser cumprido teve que se colocar distante um dos outros porque era antinatural e não obstante ter se colocado distante os encontros eram inevitáveis inevitáveis eu trabalho com regressão de memória vocês não imaginam quantas situações sexuais se reportam a igreja e as comunidades eclesiásticas os relacionamentos sexuais de freiras e padres surgiam as gravidezes os abortamentos e as culpas algumas das culpas até hoje acompanham esses espíritos que não conseguiram elaborar bem essas questões tudo em função de uma postura inadequada muito rigorista tentando combater o paganismo que era completa devassidão e numa apreensão do pensamento do Cristo equivocada estabeleceu-se um movimento extremado a reforma protestante dá um salto de qualidade quando permite a inclusão do casamento para os pastores mas ainda assim estabelece cerceamento no exercício da sexualidade dependendo do ramo colocando a necessidade da sexualidade apenas como processo reprodutivo mas já incluía o processo do acasalamento é nesse vão da história que nós vamos encontrar no século em que Kardec reencarna a figura de Freud que concomitantemente com Kardec traz uma percepção já no âmbito da academia diferenciada estuda os processos histéricos os processos neuróticos e vai compreender que aqueles dramas humanos estavam relacionados às castrações às inibições às mutilações no âmbito da manifestação da libido e vai estruturando a sua psicanálise tendo uma leitura do ser humano muito centrado na sexualidade é exatamente nesse período que Freud traz essas contribuições um pouco antes o espiritismo surge e traz essa questão de número 200 201 202 antecipando o próprio médico vienêncio que foi um gênio mas trazendo uma visão de sexualidade muito abrangente essa percepção que o espiritismo traz ele já pôs embaixo o movimento do feminismo e do masculinismo nessa briga que se estabelece às vezes de classes sexuais porque mostrou que na base nós somos espíritos e que reencarnamos como homem ou como mulher então a questão não era homens brigarem contra mulheres e mulheres contra os homens era de nós podermos nos juntar para podermos legitimar os direitos às mulheres que estavam negados que já não tinham alma agora já tinham mas ainda tinham seus direitos cerceados como até hoje elas ainda são se ressentem dos reflexos de todo um processo que discriminou a classe feminil mas se o espírito renasce como homem como mulher nós transitamos portanto nas duas nos dois gêneros é nesse momento que surge a postura espírita coincidindo com a visão psicológica e no século XX portanto essa visão psicológica ousada é posta Freud traz portanto o sexo para a academia e surge logo uma uma luta por assim dizer há exemplo do que aconteceu com Marx ele critica muito a religião porque a religião era repressora como ainda até hoje e muitos dos segmentos não sabe tratar a questão da sexualidade até hoje aqui fazendo uma leitura histórica e atual a igreja não aceita o acasalamento por exemplo dos padres as freiras não podem casar não obstante haja um movimento que se estabeleça paralelamente na tentativa de revolucionar e de alterar essa realidade mas vejo que ainda está presente hoje muitas dessas percepções teológicas que reduzem a concepção da sexualidade descaracterizam a naturalidade que é o sexo porque o coloca a conta de um mundo sujo pecaminoso demoníaco e é nesse momento portanto que surge a psicologia que a sociedade ela avança e sobretudo na década de 60 do século passado onde se rompe com os tabus com o advento das mudanças da geração hippie e de outros segmentos porque foi uma mudança muito global a sexualidade estava dentro desse caminho ou dentro desse momento houve uma ruptura e nessa ruptura nós experimentamos o que era inevitável saímos de uma repressão para um movimento extremado oposto a sociedade de consumo entrou e avaliou a sexualidade como um instrumento mercadológico e o marketing até hoje se faz em torno da sexualidade porque os reflexos da repressão muito secular foram tão grandes que as almas os espíritos reencarnados aos poucos eles vão se recompondo e na medida que se abre que se rompe com os tabus e os preconceitos é natural que esses seres nós enquanto seres humanos caiamos para o outro extremo da proibição a libertinagem do perseguido e pecaminoso para a praça pública nós saímos de um sexo que estava fixado nos purões das crendices das superstições para a máquina da experiência de prazer do não uso para o abuso veja o que nós fizemos um movimento polarizado e nesse movimento nós nos desconectamos ainda da naturalidade do sexo porque saímos de uma posição para uma outra posição que também não representa o equilíbrio mas é muito natural do ser humano quando a gente rompe com uma coisa a gente tende a ir para o outro extremo e depois a gente busca uma postura mediana e é justo nesse momento histórico que as contribuições de Emmanuel de Joana de Andes alguns espíritos que se debruçaram para tratar a sexualidade decodificando a codificação ampliando a codificação né trazendo enfoques que pudessem detalhar melhor o exercício da sexualidade é exatamente nesse momento histórico que o espiritismo nos brinda mas eu acho que tivemos muita dificuldade de olhar esses autores e de mergulhar nesses estudos ficamos entre o teológico e o psicológico usado pela sociedade de consumo que manipulou esse conhecimento nós ficamos nesses dois extremos e não conseguimos encontrar o caminho do meio até bem pouco tempo você não podia dizer numa fala como esta aqui a palavra pênis porque era uma pornofonia era uma palavra pesada você não poderia dizer vagina vagina era uma palavra pornofônica mas era a palavra que a biologia define para caracterizar o genital mas você não podia dizer não podia falar se um garoto dissesse na escola pênis a professora penalizava porque ele disse pênis eu costumo ilustrar isso numa leitura crítica a minha família era espírita eu tenho um irmão médico uma cunhada médica pois vejam espíritas ambos médicos e a minha sobrinha numa dada circunstância em casa na casa da minha mãe ela estávamos no quarto e ela disse tio tio estou com uma cocerinha na minha baratinha aí eu disse na baratinha não você está com uma cocerinha na sua vulva e ela vulva ela pegou saiu correndo para dizer para a mãe e eu saí correndo para que pudesse se evitar algum psicotapa e ela chegou e disse para a mãe quando ela disse para a mãe eu então me antecipei para evitar qualquer constrangimento eu disse é eu disse para ela que era vulva porque ela disse lá no quarto que ela estava com cocerinha na baratinha e baratinha é um inseto antigiênico que nem Deus sabe para que ele criou quebrar um pouco a tensão e eu disse que a gente chama vulva pode ser mais vulva vagina e a criança ficou olhando para a mãe porque a autoridade é a mãe e o pai querendo ver se era verdade se estava certo se estava errado gente a minha cunhada foi ficando vermelha ela é branca foi ficando vermelha e disse é minha filha é vulva quase que não saia vulva médica espírita e não era porque a minha cunhada não porque o meu irmão era a mesma coisa estava mexendo no frise o filho dele chegou com uns oito anos bateu assim no homem e disse pai quando tu transas com a mamãe tu estás nu e ele com a cabeça dentro do frise ficou quando a gente não sabe de uma coisa a gente faz que não ouve mas a criança que é instruída no processo educativo a dialogar perguntar tudo insiste foi o que ele fez pai, pai o que é? o que é já foi agressivo demonstrando desconforto quando tu transas com a mamãe tu estás nu e ele disse claro e continuou e ele trouxe para o estudo sistematizado na instituição essa ocorrência dizendo o quanto ele não tinha naturalidade para tratar uma questão natural com o filho o quanto a sequela de um processo educativo multissecular de uma cultura multissecular nos desaparelhou da espontaneidade da naturalidade para tratar o sexo como uma coisa normal divina algo que faz parte da natureza perdemos a espontaneidade sejamos jovens adultos idosos nessa faixa de tempo dos últimos três décadas nós estamos ainda nos ambientando com essa linguagem não falo nem do conteúdo falo da linguagem que tem uma linguagem própria se você quer ofender alguém é interessante você usa o sexo para ofender alguém porque tudo tem nome nariz orelha queixo dente língua mas quando chega o sexo você é piu-piu pintinho baratinha cocota quer dizer por quê? é uma relação estranha ela é artificial porque você não se relaciona normal aí quando você quer ofender alguém e quer fazer um gesto com a mão você faz menção a quê? ao sexo então você faz isso por quê? você faz isso porque o sexo ele está vinculado a uma ideia de pecado de sujidade de imundícia tanto é assim se a criança estiver manipulando o genital o que é que você faz? tira aí da mão o menino daí porco ou então imundo ou então mas que menino atrevido está mexendo manipulando o pênis e ele está coçando o pênis ou ele está coçando o pênis porque está dando prazer e ele está manipulando o pênis ele está descobrindo o corpo mas a nossa abordagem é logo pela via do pecado tira a mão daí vai lavar sua mão quer dizer a fala tinha que ser o contrário meu filho você lavou a mão para estar pegando no pênis porque não é o pênis que está sujo nem a vulva que está suja é a mão ela tem micróbios meu filho ela tem aqui para nós os fungos as bactérias os vírus se você toca essas mãos numa placa de petra e assim você vai ver o quanto de bactéria de fungo e de vírus pode se desenvolver se você lavar com água e tocar vai desenvolver ainda muitos se você lavar com sabão ainda vai se desenvolver alguns mas se você botar álcool e iodato talvez não se desenvolva nenhum então quando você vai com as mãos sem lavar pegar no pênis na vulva você está levando contaminações para o genital então se alguma coisa tivesse que ser feita em termos de lavação era antes a mão é lógico que por questões de higiene depois que você faz o seu aceio ou você toca o genital você deveria lavar a mão também por uma questão apenas de higiene mas a primeira lavada é mais importante mas nós temos que é uma coisa imunda porque o sexo sempre foi considerado imundo demoníaco perseguido eu lembro de uma pessoa que eu acompanhava na reunião nosso grupo do atendimento de desobsessão no tratamento espiritual e eu estava atendendo e um dia uma senhora adulta portanto ela começou a contar me falada os sintomas e tudo perguntando se ela estava melhor e ela disse ah, eu estou com muito problema na minha perseguida era uma obsessão eu achei que era gente eu custei a entender eu sou médico no interior as pessoas não dizem pênis, vagina eles dizem sempre terminologias correspondentes as partes eles fazem e aí eu fui aí ela disse e as minhas partes aí eu entendi quer dizer como o sexo ele ainda é perseguido e por isso não entendido não compreendido então a doutrina espírita eu acho que ela nos ajuda a fazer as pazes com as ciências o grande condão do espiritismo a grande força do espiritismo não é substituir a ciência a filosofia a religião é articular esse conhecimento quero dizer aos nossos amigos que Allan Kardec sem nenhuma soberba foi o primeiro pensador no ocidente a articular o conhecimento de ciência filosofia e religião foi o primeiro ser que conseguiu em sendo o codificador do espiritismo juntar os conhecimentos ele fez essa grande síntese antropológica do conhecimento do conhecimento que nos últimos seis séculos precisou se romper da teologia para que pudéssemos avançar porque senão a ciência não avançava ela estava subordinada à teologia então ficou ciência para um lado arte para um lado filosofia para o outro e religião para o outro e o codificador com o advento do espiritismo ele consegue juntar o conhecimento e é muito bonito quando Allan Kardec trata da questão em a gênese do espiritismo quando ele mostra que o espiritismo não é ele quem vai proporcionar a revolução social mas ele é a doutrina que está mais autorizada a lhe secundar o progresso e levanta ele o espiritismo tem esse poder de auxiliar o progresso porque ele diz que o progresso ele se faz por si mesmo mas o espiritismo é um catalisador desse progresso pelo seu poder moralizador pela sua postura progressista pela amplitude de vistas e pela generalidade das questões que abrange são esses quatro itens que ele levanta na gênese a força do espiritismo portanto está na profundidade na amplitude e na generalidade com que ele vê as questões então o espiritismo é uma doutrina capaz de estabelecer interlocução com a biologia com a medicina com a psicologia com a filosofia com qualquer disciplina do conhecimento humano aí está a força do espiritismo porque ele traz uma visão que é transcendente ele traz um outro jeito de encarar a existência portanto de conceber a vida e é capaz de ajudar nessa interlocução a biologia a química a física a astronautica em função do seu conhecimento porque a centralidade da ciência espírita é o espírito e o espírito é a base fundamental em que as ciências se movimentam nas suas análises de especificidade então essa categoria que o espiritismo tem essa grandiosidade que o espiritismo tem de poder articular um conhecimento em profundidade com a generalidade com as múltiplas doutrinas tendo um poder moral que não é moral social é das leis naturais e sendo uma doutrina progressista faz do espiritismo uma doutrina capaz de poder fazer face a qualquer outra doutrina no âmbito da interlocução porque ele não veio para suprimir nenhuma outra disciplina ao contrário nenhuma outra religião ao contrário ele veio lhe dar apoio e sustentação abrindo espaço para a compreensão de lacunas que a humanidade se apropriando do conhecimento espírita potencializa o crescimento das suas disciplinas ai se Marx pudesse se apropriar do espiritismo ele não teria visto construído seu materialismo histórico dialético portanto em cima de um ateísmo se Freud pudesse conhecer o espiritismo provavelmente a análise das estruturas psíquicas do aparelho psíquico não estaria centrada na visão de um homem que vai morrer com certeza a sua compreensão seria muito mais dinâmica porque ele incluiria a reencarnação se Darwin pudesse conhecer o espiritismo muito provavelmente ele saberia onde estava o elo perdido o elo perdido então tanto a biologia quanto a sociologia quanto a psicologia as ciências de um modo geral elas tem no espiritismo a oportunidade dessa interlocução então todos que estamos aqui estamos lidando com uma doutrina de profundidade que conseguiu fazer uma síntese cultural no seu tempo de ciência filosofia religião para dialogar com as ciências com as filosofias com as religiões com as psicologias com a arte então é essa força que o espiritismo nos dá que nos permite uma competência para mergulhar em qualquer temática inclusive a sexualidade e tratar a questão da sexualidade trazendo contribuições muito enriquecedoras para a sexologia para a psicanálise para a psicologia para a medicina para a biologia faz sentido isso? então é nesse âmbito histórico que nós nos situamos quando viramos o século com uma fala extraordinária do psicólogo Victor Frankl quando ele faz uma leitura histórica desse momento de final da década de 80 para a década de 90 quando se rompeu os tabus do sexo e aonde a humanidade se movimentou numa perspectiva apenas da pulsão sexual então ele diz Freud propôs como objeto do descarregamento das nossas pulsões sexuais o ser humano e ele diz nós estamos tratando o ser humano como se fosse um objeto e é bonito porque ele vai trazendo uma visão de sentido ele é o criador da terapia do sentido da logoterapia Victor Frankl e ele traz um sentido para a sexualidade e ele faz uma análise espetacular da sexualidade que é muito coincidente com a visão que Joana de Ângeles traz quando analisa no livro Após a Tempestade a mesma temática sem bem que ele faz um pouco depois Joana faz antes e ele diz que vinculado a pulsão o ser humano não conseguindo lidar com as perguntas para que ele veio o que ele está fazendo aqui vivendo uma crise existencial um vazio interno ele usa a pulsão e usa o outro como objeto da sua pulsão faz com que o seu instinto venha na tentativa de preencher o vazio existencial e aí ele não consegue porque ele não encontra um objetivo que seja transexual que seja metasexual e aí o que ele faz ele pluraliza a sua relação numa visão poligâmica ele amplia em quantidade aquilo que ele precisa fazer em qualidade e nesse caminho da poligamia ele não consegue preencher o vazio apenas atendendo a sua pulsão aí ele dá um passo posterior ele vai para a promiscuidade e aí ele não consegue aí ele vai para a pornografia e a pornofonia aí ele não consegue aí ele adita a droga e aí ele não consegue e é este homem que derrapa muitas vezes nos equilíbrios psiquiátricos nos suicídios nas tragédias porque ele tenta preencher-se a si mesmo através apenas do atendimento de um instinto feito numa perspectiva só quantitativa então ele diz do mesmo jeito que nós criamos a estátua a estátua da liberdade na costa leste dos Estados Unidos nós deveríamos ter criado na costa oeste dos Estados Unidos a estátua da responsabilidade porque faltou essa estátua a humanidade está sem rumo e aí ele faz uma análise que é análise espírita feita por Joana de Anjos por Emmanuel no livro Vida e Sexo obra fundamental para quem quer ser um educador em termos de sexualidade de si mesmo e dos outros é a obra Vida e Sexo é um tratado de sexologia trazido por Emmanuel na síntese fantástica é um livro fininho mas cada frase cada palavra tem o condão de mexer com as nossas entranhas logo a sexualidade nesse horizonte nesse cenário ela está posta nessa perspectiva poligâmica promiscuidade pornografia aditado com droga e muitos desequilíbrios muitos dramas passionais muitos suicídios muita depressão muitos problemas de natureza psiquiátrica em função dessa gestão da vida que o ser humano não está conseguindo fazer e usa a sexualidade como um instrumento para fazer isso de uma forma apenas pulsional instintiva o que se tem que fazer então nós temos que recuperar uma percepção outra reformular a nossa concepção nós mundo e o espiritismo traz essa contribuição é a contribuição que vai desde a espontaneidade para tratar o assunto com leveza com descontração mas com seriedade porque ou a gente não trata o sexo ou a gente trata o sexo de uma forma pornô quando o sexo comparece numa conversa é sempre de forma picante ou a gente não conversa numa hipocrisia porque não sabe conversar porque tem medo porque é pecaminoso ou então quando a gente conversa a gente é vulgar viu uma roda de homens conversando sobre sexo viu uma roda de mulheres conversando sobre sexo menos pior mas não é boa também não então nós precisamos abrir espaço desde a criança porque sexo minha mãe meu pai nunca conversaram comigo sobre sexo nunca mas nunca os pais deles conversaram com eles a palavra sexo era uma palavra que não comparecia no circuito familiar era resultado de uma alta carga de repressão histórica religiosa minha mãe era muito religiosa o padre frequentava a casa dela e acessou o espiritismo mas não tivemos oportunidade porque no centro espírita não se estudava sobre sexo até hoje é muito difícil né debater esse assunto sexo na casa espírita é difícil e sexo a gente começa a aprender a lidar com a naturalidade quando a gente é criança quando a gente é pequenininho a rigor antes de nascer mas eu quero trazer aqui para a encarnação lá do útero nós vamos tratando da sexualidade e começa pelo nome pela nominalização até questões mais complexas que não podem ficar por serem respondidas e nós pais nós não podemos ficar esperando do que a criança pergunte porque isso é uma defesa nossa a gente fica esperando 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 e quando a gente se dá conta as coisas já aconteceram tudo atrapalhadas porque meus amigos as bancas de revistas a internet ela lhe oferece tudo o que você quer de bom e de ruim tudo então ou você se antecipa sem violentar nenhuma consciência trazendo um conteúdo que não esteja no nível da necessidade daquele ser ou você vai ficar esperando a vida inteira e vai tratar do aborto que a sua filha fez da gestação precoce que o teu filho estabeleceu ali adiante ou você vai lidar com muitas dificuldades com AIDS então nós precisamos nos antecipar e de acordo com o nível de compreensão da criança nós vamos dosando o conhecimento nos antecipando a banca de revistas qual é a sala de aula que não tem uma revista pornô lá atrás não é verdade quando você vê o grupinho junto pode contar no recreio que estão vendo revista pornô o garoto pega onde essa revista normalmente ele pega em casa do pai ou então ele acessa porque hoje em dia não existe mais nenhuma censura eu costumo dizer as novelas que tinham uma censura não vale a pena ver de novo ela passa tarde quando os pais estão trabalhando e vocês têm visto as cenas picantes que são postas e que funcionam como verdadeiros bombardeios o que em seja Terezinha de Brito através da psicografia de Raul Teixeira dizer que nos dias atuais nós temos as crianças sexuais porque elas são bombardeadas por informações e como são espíritos o inconsciente profundo bombardeado acorda essas lembranças que brotam do seu psiquismo com exacerbação sexual com frieza com ambiguidades com sexo solitário ela vai enumerando porque não há uma seleção não há um filtro filtro esse que é você triar o conteúdo programático de acesso da criança a mídia de um modo geral escrita ou televisada ou eletrônica e triagem filtro que você faz ao lado porque não dá para educar os filhos longe deles você tem que estar ao lado deles para tratar da questão outro dia uma amiga chegou e disse Alberto eu entrei cheguei na fazenda quando eu entrei no quarto meu filho estava vendo um filme horrível horrível já sabe é pornô agarrado não era na namorada era numa garrafa de coca cola e comendo pipoca aí eu disse o que foi que você fez uma experiência fantástica para você educar flagrou o filho né aí eu dei uma lição de moral eu só não bati nele porque eu me controlei eu digo puxa mas você perdeu essa oportunidade ela ficou achando que eu estava meio doido né eu disse sim você chegava mas eu ia ver aquelas cenas horrorosas mas o seu filho não estava vendo você precisava sentar ao lado dele para poder desmistificar fazer uma leitura crítica daquela película lá não adianta dizer não veja não ouça se a situação está lá nós temos que acessar ainda ontem eu estava falando lá do Chico aqueles que não conhecem o Chico manuseando o playboy que o sobrinho colocou na mão dele para constrangê-lo o Chico lá pá pá e ele esperando que o Chico se escandalizasse né e o Chico foi foi aquela jeito matreiro dele mineiro né foi foi lá pelas tantas da revista depois de ter folheado a quase toda ele disse pois é tudo que Deus cria lindo ele deu um enfoque diferente do que o sobrinho o sobrinho apresentou uma revista pornô e ele foi ver a beleza do corpo humano para dar uma lição no filho no sobrinho é o olhar o olhar você pode pegar uma cena de violência na televisão e transmutar disse poxa que efeito especial fantástico é papai ketchup olha parece sangue você vai é verdade que você quebra depois a criança perde a emoção né e vai aquela cena e você vai diminuir a televisão o som não tem graça nenhuma agora veja meu filho um filme de suspense esse de sexta-feira quente você vai aumenta bem a televisão mais do que deve e a música fica no suspense olha só olha como eles fazem olha o poder que tem uma música um som como você pode criar um estado de ânimo você faz uma leitura crítica de um filme que está posto ali de terror ao invés da criança ficar com medo e tu também fica com medo aliás tu tem medo tu senta um pouco atrás para ele não ver que tu tem medo e vai tratando a situação ou diz meu filho eu quando era criança também aprendi a ter medo então eu também estou com medo mas vamos entender o que está havendo aqui e vai desmistificar o conteúdo duvido que eles vejam uma cena um filme um trailer ou uma película qualquer que traga a temática se ele não vai ter um outro olhar um olhar mais profundo o mesmo pode se dar com a sexualidade agora eu não vou trazer uma fita pornô para casa para toda semana para ensinar ao meu filho vamos meu filho aula sobre sexo aí põe o pornô alguma coisa está errada com esse pai com essa mãe com esse educador mas você flagrou apareceu na cena da televisão uma propaganda picante você mostra faça uma avaliação veja essa foto meu filho veja os lábios dessa mulher como está posto veja qual é o produto que eles querem vender olha como eles estão usando a mulher como objeto você vai portanto mostrando o que está por trás e vai fazendo ele ter uma outra leitura isso é muito importante necessário e fundamental então essa essa abordagem espírita vai nos dando ensejo para tratar as questões tanto quanto espontâneas elas se apresentarem quanto outras que você provoca seja os temas na evangelização que emerge os temas emergentes sejam temas geradores ou seja temas que você acha que é importante e você provoca dentro do grupo na evangelização do jovem você fará o mesmo uma situação como esta em que todo mundo circula analisando o caso Isabela você tem que abrir um espaço para discutir o caso Isabela porque senão eles vão ter um pouco aproveitamento você faz o gancho com a temática que você está levando na melhor das hipóteses e na pior das hipóteses você abre um parêntese para estudar e retoma o conteúdo doutrinário fazendo a leitura do caso Isabela para ver o que o espiritismo tem a dizer qual é a sua leitura crítica e assim vai quando tem os matadores em séries a pedofilia o estupro é noticiado às vezes em rede nacional e você fica tocando naquele assunto todo o tempo é oportunidade que você tem na evangelização tratar do assunto então essa espontaneidade vai nos permitir em casa ou no grupo espírita cuidar dessa temática desde as coisas mais simples até as mais complexas porque as perguntas são intrigantes eu vi outro dia o garoto perguntou lá na evangelização lá em Roraima o que é o orgasmo e aí você como evangelizador como é que você responde o que é o orgasmo e esse aquele garoto do terceiro milênio mesmo sabe aquele espírito filho de mãe espírita só mãe perguntador sagaz aquela criança ele já tinha vivido uma outra experiência em casa criança que pergunta tudo manipulando o corpo descobriu anos e disse mãe que buraco é esse aí a mãe disse meu bem explique para o nosso filho o que é isso aí o pai foi explicar vocês imaginam um homem vai explicando para a criança meu filho quando nós colocamos a comida na boca e vamos mastigando vai se formando criança com sete anos vai se formando o alimento as glândulas vão atuando gente para chegar no reto a mãe tem uma presença de espírito espírita ela percebeu que o esposo não conseguia avançar com aquele bolo fecal eu acho que ia dar Volvo na linguagem da medicina aquela nona tripa não ia chegar lá para explicar o bolo fecal meu bem seu pai está com dificuldade deixa eu lhe explicar o ânus é o lugar por onde sai o cocô toda comida que a gente come aquilo que não presta sai pelo ânus todo mundo tem um ânus e faz cocô todo dia a criança quando você responde para ela e está satisfeita pronto acabou o problema o pai ficou aliviado a criança também e pronto mas o curioso foi que a criança ia fazer essa criança ia fazer aniversário e a professora caiu na bobagem de perguntar quantos anos você tem ele disse um ano e faz cocô todo dia professora precisava dar um outro salto para explicar as diversas palavras que tem a mesma sonoridade foi essa criança que perguntou o orgasmo em função de uma conversa extra classe e a mãe mais uma vez foi responder gente olha essa mãe ela disse Alberto eu não sei sabe como eu respondi eu disse assim orgasmo meu filho deixa eu ver aí assim a gente está com uma dor de barriga muito grande e está a dois quarteirões de casa aí a gente vai andando depressa vai andando depressa vai andando depressa chega em casa e faz cocô e relaxa o que tu achas Alberto eu disse olha essa explicação é muito fecal para mim ela não e eu contei para ela a abordagem que um educador fez com um filho quando o filho perguntou o que era orgasmo nesse espaço aberto de diálogo de muita sinceridade de muita seriedade ele disse meu filho eu não sei de responder isso muito difícil de responder isso mas eu vou lhe explicar um dia e lá no dia ele chega de casa ele chega em casa com o filho estavam soarentos o filho com muita sede o filho foi pegou o copo d'água tomou a água e fez ah aí ele disse meu filho isso é um orgasmo meu filho o mecanismo metafórico né a comparação perfeita do ponto de vista para dar uma ideia do que é é melhor do que criar uma coisa mentirosa ou então reprimir colocando que é uma coisa negativa que vai repercutir lá na idade adulta nos dramas e nos problemas interiores no campo da sexualidade no trato do relacionamento da interação sexual então o espiritismo nos abre um espaço para que a gente possa comparecer com leveza com seriedade com profundidade com espontaneidade sem aquela conversa formal de dizer meu filho sente aí hoje eu vou falar de sexo com você quer dizer o filho já nota e não faz não tem nenhum assunto que ele trate assim o pai manda ele sentar ele levanta e começa a andar é que nem aquele pai do bolo que foi na boca para explicar o que era antes então a conversa ela vai acontecendo ela surge ela emerge 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 pela televisão emerge por uma foto emerge por uma conversa do coleguinha emerge por conta de um de um ato de um gesto ele entrou viu nu o pai a mãe e faz as perguntas e aí você vai abordar os assuntos por exemplo que foram trazidos em torno da sexualidade o que ele traz da escola e você vai tratar esses assuntos que foram trazidos procurando sempre ouvi-los sempre né no trabalho da educação às vezes é mais importante escutar do que falar se a gente não escuta a gente não sabe onde o outro está o que ele sabe o que ele não sabe a percepção dele da realidade nós temos muita pressa e educar então a gente informa não educa temos que escutar para ouvir o que é que o outro traz para a partir daí fazer uma reflexão que possa ampliar a percepção do outro é quando você vai passando os princípios morais as leis naturais que vão ajudar aquele espírito a articular aquele conteúdo novo aquela dúvida ou aquele problema ou aquela situação nova que surgiu na sua vida e ele vai então articular aquilo dentro de uma abordagem que você traz de enriquecimento educativo escutar é muito importante é tão ruim o silêncio de não tratar o assunto quando transformar a sua fala no sermão numa falação aonde tudo que você está dizendo o filho já sabe e sabe muito mais errado porque ele já aprendeu com os colegas então quando se trata dos adolescentes nós vamos encontrar aí um outro nível de complexidade porque é uma outra faixa etária podemos analisar a presença da sexualidade considerando a infância a adolescência o adulto e o idoso são as faixas etárias a terceira e a quarta idade se analisa a sexualidade aí e pode fazer uma leitura de acordo com a necessidade quando o jovem por exemplo pergunta porque ele às vezes pergunta sobre o adulto pergunta sobre o idoso e você pode tratar desse assunto tratando à luz do pensamento espírita a sexualidade nas diversas faixas etárias que se o tempo for generoso a gente vai poder abordar nós vamos fazer um pequeno intervalo de dez minutos para para o banheiro né para o banheiro dez minutinhos só e a gente volta para falar da questão 200 sempre